Salve, jogo da final da Supercopa da Inglaterra, Arsenal e Manchester City. O Arsenal empata em 1x1 com o Manchester City. O gol do Arsenal marcado pelo Troçar e o gol do Manchester City marcado pelo Palmeir. E com isso o jogo vai para os pênaltis e nos pênaltis o Arsenal vence por 4x1 o Manchester City. E com isso o Arsenal é campeão da Supercopa da Inglaterra. Top, hein? Parabéns aí o Arsenal campeão da Supercopa da Inglaterra. E aqui o ranking de títulos dos maiores campeões da Supercopa da Inglaterra. Em primeiro Manchester United com 21 títulos. Em segundo Arsenal com 17 títulos. Em terceiro Liverpool com 16 títulos. Em quarto Everton com 9 títulos. Em quinto Tottenham com 7 títulos. E em sexto Manchester City com 6 títulos. Esse é o ranking dos maiores campeões da Supercopa da Inglaterra. E aí tem algum torcedor do Arsenal vendo esse vídeo? Deixe nos comentários. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que vêm ouvir aqui. Obrigado a todos que estão inscritos no canal. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal. Deixe o like. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.